Qual o estado do espírito de uma pessoa em coma? Qual deve ser a postura da família nesses casos? Conversar chamando-o para que retorne ao convívio familiar? Pode prejudicá-lo? A condição para o estado do coma são três. Primeira situação, para as entidades mais materializadas, o coma acontece e a pessoa dorme junto e aproveita pouco do que está acontecendo. Uma segunda situação para o coma é o oposto disso. O indivíduo está no coma, só o corpo, a alma está liberta, vivendo experiências, refletindo sobre sua vida. Muitos, quando voltam do coma, voltam completamente mudados pelas experiências que viveram espiritualmente, os encontros que fizeram. Há pessoas que voltam e dizem assim, eu vi meu pai, eu conversei com ele, meu pai está vivo, eu vi, eu vi, eu falei com ele, ninguém me tira isso, eu conversei, eu peguei nele. Então, há pessoas que, durante o coma, estão vivendo outras experiências extremamente intensas e que serão importantes na redefinição dos seus valores de vida, caso elas tenham a possibilidade de retornar após o coma para uma nova experiência na vida terrena. E, entre esses dois extremos, nós temos um no meio, que é aquele que está meio confuso. Ele pensa que está sonhando, ele não entende se ele está no hospital, se ele já saiu, o que está acontecendo, o que houve, mas ele não tem uma lucidez completa desse processo. Então, essas são as condições que a gente tem para a questão do coma. O que fazer a família? Primeiro ponto é ter serenidade. Ter serenidade, porque todas as atitudes que a gente vai ter que tomar e que não passem pela serenidade, elas nos atrapalham. Então, conversar com ele ajuda, depende do que vai conversar. Você vai ficar, fulano, pelo amor de Deus, não me deixa. Olha a responsabilidade com as crianças. Eu não vou saber tocar a loja sozinha. Eu não sei fazer aquilo só. Você não pode ir. Eu te proíbo de... Se você fizer isso, estou conversando com ele. Isso não é uma conversa. Então, a primeira coisa é a serenidade. Você está diante de uma circunstância em que o fio fino está vinculando o seu ente querido com o corpo físico. Então, o que a gente faz? A gente tem que enxergar isso como um fenômeno espiritual. E se for conversar com ele, conversa com o Espírito. O que fazemos nós? Nós temos que ter algumas atitudes. Atitude número um, serenidade. Atitude número dois, orar com frequência. Por quê? Porque essa oração vai ajudar a ele e a nós. A oração vai ajudar que a gente consiga ter o amparo dos bons Espíritos, caso o companheiro tenha que partir, que é uma possibilidade. A gente sabe que isso existe. As pessoas entram no coma e podem, de repente, ter dificuldade para retornar. E aí vai gerar uma série de dores em nós, em função do distanciamento físico do ente querido que desencarna. Então, a gente tem que orar para que a gente se fortaleça. E orar para fortalecer o outro. E a gente fortalece o outro com serenidade. Quando eu digo que você não deve fazer uma conversa ameaçando, também não deve fazer uma conversa expulsando a pessoa. Oh, fulano, está tudo bem. Se você quiser ir, vai em paz, viu? Pode ir em paz, que eu estou bem. Eu vou ficar até melhor se você morrer. Vai de uma vez, mas vai logo. Olha, vai ser um descanso para nós. Não é essa conversa também para manter. É uma conversa de Espírito para Espírito. Orientando a pessoa. Olha, hoje você está no hospital. Isso aqui é um processo de coma. Eu quero que você fique tranquilo. Nós estamos todos bem. Queremos que você esteja bem. Se for da vontade de Deus que você esteja conosco, você vai ser muito bem-vindo. Vai ser uma oportunidade maravilhosa. De nós redefinirmos os nossos valores. Redefinirmos as nossas histórias. Nos aproximarmos mais. Mas vivermos mais intensamente o bom da vida. Mas se você tiver que ir, não se angustie tanto. A saudade vai existir. Nós vamos sentir sua falta. Mas se Deus assim determinar, que a gente acolha isso com tranquilidade. E aí conversa com ele pelo sim e pelo não. Mas sem pressões. Quando disser pelo sim, diga que ele vai ser muito bem-vindo se ele vier. Mas se ele for, vai ser muito bom se ele for. Mostrando uma submissão à vontade de Deus. Obediência e resignação. E essa é a trama que a gente tem que fazer nesse processo de socorro. Então aí você tem, um, a serenidade para não enlouquecer diante de uma situação dessa que é difícil. Nesses tempos de pandemia, nós estamos com muitas pessoas nessa condição. Precisa ter muita serenidade. Orar em casa com frequência. Estabelecer um culto do evangelho diário, se for possível, para a gente fazer. Só uma oraçãozinha. Faz uma leitura pequena. Faz uma oração, começa o dia. Para manter uma harmonia melhor dentro de casa. Não deixar a lâmpada apagar. Que a gente acender a lâmpada uma vez por semana, aí passa sete, seis dias a lâmpada apagada, acaba ficando muito escuro. Então a gente todo dia dá uma acendidinha para melhorar a nossa conexão com o mundo espiritual. Então, orar em casa. E lá, serenidade na conversa com ele. Orar com frequência. Próximo dele, se for possível. Não vá atrapalhar a UTI, fazendo orações altas, perturbando os outros. Mas, uma oração silenciosa. E a conversa, sempre uma conversa. De ida ou de não ida. De fica ou vai. De maneira que a gente está sereno em relação às determinações do Criador. porque sabemos que a morte não existe.